Enviai o Vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a paz se renovai. Enviai o Vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a paz se renovai. Bem-diz-me, ó minha alma, ó Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Enviai o Vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a paz se renovai. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelo século sem fim. Os mares acobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Enviai o Vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a paz se renovai.